Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal Maroto Play Galera, tamo que tamo aí com mais um episódio de Planet Coaster E galera, que jogo da hora, mano Olha só que gráfico lindo, mano Gráfico sensacional, galera E olha só, eu consegui fazer aqui, ó A subidinha, galera Eu já tô ligado, já tô manjando Como que faz aqui o bagulho pra subir Como faz essa escadinha Que aí fica bem melhor, né galera A gente não precisa fazer toda uma gambiarra Igual foi feito aqui Pra poder subir o terreno Subir o lugar, né mano Eu consegui fazer aí, galera Então vamos que vamos Olha só que da hora que ficou Deixa eu dar uma visão mais diferenciada aqui pra vocês, ó Mais em cima Olha só que bagulho da hora, galera Nosso parque tá crescendo Estamos aí com 1133 E galera, vocês tão curtindo demais a série E muito obrigado pelo feedback que vocês tão dando nos vídeos Muito, muito, muito obrigado mesmo pelos likes, comentários Tamo junto de verdade, galera Vocês são foda demais, mano Continuem aí dando um feedback da hora Que vai com certeza ter mais vídeos de Planet Coaster Isso é o que eu quero aqui pro canal Sempre trazendo o máximo de diversão pra vocês, beleza? Olha só que maluco da hora, mano Vamos que vamos então Esperar ficar de dia pra ficar Se a Thumb, né galera? A Thumb, olha que Thumb da hora O tiozinho aqui, olha que maneiro, mano Cê é louco, tio Fica de dia logo, parça Beleza Conseguimos aí umas prints da hora agora Pra fazer a Thumb pra vocês E galera No último episódio A gente descobriu aí Nos últimos episódios, né Que pra gente instalar coisa nova Aqui no nosso parque A gente precisa de fazer pesquisa, né galera? A gente tem que fazer pesquisa Pra tá aí descobrindo novos Novos brinquedos Tamo aqui agora com um negocinho De primeiros socorros Vamos ver aí o que que é, ó A gente tem uma instalação agora, galera De primeiros socorros A gente tem um novo projeto Beleza Vamos já colocar aqui, ó Bom O que que a gente precisa? Vamos olhar os visitantes do parque Vamos ver a idade mais ou menos da galera, ó Adolescentes A gente tem 371 Tá bem Tá tudo 30% praticamente Tá na média tudo aqui, né galera? Então a gente não precisa se dedicar só a um grupo Dá pra gente fazer um grupo Um brinquedo mais Mais vida louca Outro brinquedo mais suavinho Pá Então vamos que vamos aqui, ó Vamos ver um brinquedo radical Não Um brinquedo familiar Né? Que a gente tem família também no parque Deixa eu ver o que mais Uma região Não Uma instalação Caixa automático É... O caixa automático é uma boa, mano É uma boa porque, né A galera vai gastar mais Brinquedo radical Brinquedo radical pode ser Um brinquedo com trilho Eu não sei O meu medo de pegar e fazer um brinquedo com trilho É de usar muito espaço do parque, galera Não sei Vai Vamos fazer, vai Mas agora que a gente botou pra fazer É pra desenvolver o bagulho mesmo, hein, mano Então vamos que vamos Eu vou pôr 1.500 aqui Porque a gente tá com dinheiro pra gastar mesmo Gente, a vida louca Vamos pôr no máximo aqui tudo, ó É... A gente tá com 10.000 aí, mano Tamo com dinheiro sobrando Então, beleza A gente já gastou 2.700 com pesquisa E bora que bora Olha só, tem um recadinho aqui, ó Muito lixo no parque Instala um bom número de lixeiras Lixeiras a gente... Bom, vou adicionar mais algumas Mas vamos colocar aqui mais alguns faxineiros, né, galera Pra tá trabalhando mais aqui no nosso parque Que eu acho que eu só tinha colocado dois Que foi os que o jogo pediu no início Não, eu vou colocar mais um aqui assim É necessário... É necessário, é necessário Vai, vamos pôr... Vamos pôr só mais um Não, não, agora a gente pôr lixeira Vamos pôr lixeira, tá Novo projeto de pesquisa Isso daqui a gente já viu Inclusive a gente tem que colocar lá no nosso parque Que é um negócio Há muito lixo de novo É... Lucro mensal 2.700 A gente tá positivo Há muito lixo Há muito lixo Caramba, o lixo tá foda mesmo, hein, galera Então, deixa eu ver aqui Aonde que é o lixo Pra gente sair instalando Em alguns locais aqui, ó Construção é cenário Deve ser cenário Eu nunca lembro de onde fica os negócios Aqui, ó Lixeirinhas Lixeira, lixeira de barril Vamos pôr uma lixeira de barril Porque como o nosso parque Ele é um pouco temático Vamos dizer assim Seria bacana colocar aí Umas lixeiras de barril Que fica um pouquinho mais temático, né, galera Bom, vamos pôr outra lixeira aqui do lado Assim, ó Aqui, é Beleza Bom, não tem mais outros locais Que tem comida e tal Mas eu vou pôr um aqui Pra não ficar muito sozinho Vamos pôr um aqui também Um assim, ó Vamos pôr um aqui Beleza Nosso parque agora tá com mais lixeiras, galera Então, vamos ver aí O que a gente pode tá fazendo Deixa eu ver se tem Tem algumas casinhas Que a gente pode tá colocando Deixa eu ver É, são lanchonetes, né Eu acho, ó Conto de fadas É banheiro Banheiro, na verdade Ó, lanchonete A gente tem A gente tem algumas lojas de bebidas Loja de presente Não tem nada, mano Banheiro a gente já colocou Olha só Estação de primeiros socorros, galera A gente conseguiu desbloquear duas, ó Uma pirata E outra caribenha Vamos ver a diferença entre as duas Que é muito bacana Essa aqui, ó Caribenha, uma casinha mais tranquila E, nossa Essa daqui é da hora, mano Vamos pôr essa daqui Que é aquele esquema, galera Nossa, o parque Ele é temático Então, a gente tem que fazer O negócio Ser top mesmo De verdade, certo? Então, beleza Deixa eu ver Do outro lado aqui desse negócio Também tem entrada? Não tem É, então Pra onde que a gente pode Tá colocando, hein, galera Será que é assim, mais ou menos? Um lugar assim? Não sei, mano A gente podia tá colocando assim Mais ou menos, né No alto Como que é mesmo pra girar? Ah, beleza É assim Descobri já Aqui entra também? Será que aqui é a entrada Ou aqui é a saída? Qual que é a fita do bagulho? Não lembro, mano Não lembro, não Não sei, né Pra falar a verdade Bom Eu quero juntar, galera Fazer várias coisas bem juntinhas aí Pra ficar bacana Pra ficar um negócio da hora aí Porque aqui a gente podia fazer uma subidinha ali, ó Nesse vão aqui, tá ligado? Ou não Não sei Eu acho que eu vou pôr aqui, ó Aqui a gente já tem um caminho disponível Aqui já tá bem feitinho Aqui tá Tá tranquilo pra gente colocar nossa instalação, ó Beleza Colocamos Será que a gente precisa Colocar alguma saída Por causa dessa porta aqui, mano? Eu acho que não, né Senão ele teria falado pra gente Deixa eu ver O que que tem como a gente fazer Movimentação Duplicar Tem como editar a construção? Como assim, mano? Deixa eu ver o que que dá pra gente fazer Casinha Casa pirata? Deixa eu ver Ah, sim, galera Eu acho que a gente consegue, tipo assim Colocar alguma coisa do lado e tal Entendeu? Caraca, que louco, mano Não, então faz o seguinte, ó Tira daqui E vamos colocar algumas construções No parque Beleza? Olha, olha esse Olha esse castelo, véi Que castelo top, mano Mas tem como entrar, será? Que se tiver Mano do céu, véi Vai ser Vai ser a atração do rolê, mano A gente podia fazer um negócio assim, ó Vamos fazer assim, ó Algo assim, ó Na entrada, assim, tá ligado? O que que vocês acham, galera? Será que é uma boa colocar aqui? Ou a gente pode pôr aqui também Nesse topo aqui Fica da hora, hein, mano? Aqui em cima, assim Caraca, ia ficar muito louco, véi Será que dá? Dá Colocamos aí Mas será que aqui tem como fazer uma entrada, mano? Será que dá pra galera acessar isso daqui? Como que tá aqui? Tá encostando no chão? Tá, mas ficou zoado, né, galera? E isso aqui não dá pra entrar, não Isso daqui é só É só É só de, né? Pra as pessoas verem e tal Então eu vou fazer o seguinte Vamos adicionar aqui, ó A gente pode pôr aqui nesse campo Erguei e abaixar, beleza É o shift aqui, ó É o shift E o z a gente gira Vamos fazer assim, ó Ou será que a gente Ou será que não compensa pôr aqui, galera? Eu não sei, tô em dúvida Talvez, sei lá, mano Vamos ver aqui, assim, ó Deixa eu ver Porque eu quero ficar Eu quero um lugar da hora, mano Da hora mesmo Tá ligado? Que você vê o parque de longe Ver aquele bagulho Que você quer ir E não sei o que Tá ligado, mano? Quero fazer um negócio assim, véi E tinha que ser aqui pro início Pra entrada aqui Não sei, velho Porque no final aqui Fica muito afastado, né? Bom Então Vamos ver Eu acho que aqui dá pra colocar Aqui não fica zoado não, hein, mano Bom O único foda É que ele não encosta no chão, mano Aí a gente tem que abaixar E aí Acaba Zoando ali O... Né? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Aposto que sim Bom Vamos colocar por aqui Ou não Ou a gente coloca aqui Ô dúvida cruel Meu Deus do céu Me ajuda aí, senhor Mano Vamos por aqui mesmo, ó Aqui assim, ó Aqui Aqui ficou uma boa Olha só Aqui ficou top, mano Aqui ficou da hora Aqui ficou da hora Vamos ver então, galera Que a gente tá com seis mil Aí a gente tem mais dinheiro pra construção Então vamos ver o que a gente tem aí Pra construções pequenas Essas pequenas aqui é mais suave Dá pra gente colocar Aqui assim, ó Olha só que bacana, velho Dá pra gente pôr tipo assim, mano Ó E o da hora, mano É que a movimentação desse jogo de câmera Tá top, velho Então a gente consegue ver, mano Da forma que a gente quer, entendeu? Da forma que a gente Precisa mesmo Ó Só falta o bagulho aceitar aqui, né? Ó Aqui, aqui dá, ó Beleza, galera Olha só que da hora que ficou aqui, ó Nossa Esses espaços aqui, mano A gente tem que arrumar umas plantas Pra pôr depois Certo? Porque aí a gente preenche, velho Fica da hora Vamos ver mais casas aí Algumas casinhas temáticas Mas tem que ser um negócio Um negócio pequeno, né, pessoal? Um negócio mais suave pra colocar Pra não ocupar tanto espaço E, né? Olha só esse daqui, mano Esse aqui fica da hora Pra colocar aqui, hein? Esse Esse fica top assim, ó Nessa altura assim, ó Vamos ver Ah, não, não fica Porque ali vai ficar abaixado Calma aí Deixa eu ver Ah, entendi Entendi, entendi Isso daqui é pra É pra colocar um caminho embaixo, mano Ó, então vamos fazer assim, ó Vamos ver se dá É... A gente dá uma giradinha aqui Nossa senhora Tô me confundindo Tinha que ficar de dia logo, mano De noite é muito ruim pra Pra jogar E eu tô me confundindo Nos botão tudo Isso daqui é pra colocar É... Com um caminho no meio, entendeu? Então Vamos ver aqui, ó Um caminhozinho Uma parte que a gente pode colocar E agora a gente sobe Mas se subir Vai ficar desnivelado o terreno, velho Que bosta, mano E aqui O esquema é a gente Colocar pra ver como que fica Mas aqui não faz muito sentido Ficar muito afastado, velho Eu quero um lugar Criar um lugar mais perto da entrada Só que não tem como, mano Aqui não dá, será? Deixa eu ver Ó, aqui dá, hein Pô, podia ficar de dia, né? Coloquei, galera Olha só Ficou da hora, hein, mano Caraca Ficou suave aqui Ficou muito monstro, mano Ficou da hora o bagulho Que parque de diversão da hora, hein, mano É o sonho de parque de diversão, velho Até eu tô com vontade de visitar Meu próprio parque, beleza? Galera, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Comenta e compartilha Fortaleça aí na série Nos outros vídeos Pra eu tá continuando sempre a fazer Beleza? Fazer, beleza? E acompanha as redes sociais Pra você não perder Quando saem vídeos novos, certo? Lembrando que tá saindo dois vídeos por dia Beleza, galera? Então, não deixe de acompanhar Tamo junto Obrigadão a todos vocês que assistiram até aqui Até a próxima Valeu E eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.